Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o Daer, está trabalhando para tirar o Plano Diretor do Sistema Estadual de Transporte Público do papel e colocar seus novos rumos em prática ainda esse ano. Na última semana, o Conselho de Administração do órgão aprovou a primeira redação do decreto regulamentador da Lei nº 14.834, que propõe mudanças como a reorganização do transporte coletivo e a realização de novas licitações e estações rodoviárias. Atualmente, mais de 1.600 pessoas utilizam o transporte intermunicipal no Rio Grande do Sul. Muitas dessas viagens são consideradas pouco lucrativas para os empresários, que, com o lançamento da nova licitação, terão que assumir mercados que misturem linhas consideradas pouco rentáveis. Música 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 Música